Cê quer meu show? Tudo liga pra ler Rula no palco, tudo firme, sei lá Olha os moleques de PSB Pense bem que fosse PSB Pix do Cash, quero cachê Cara, nem sei quem é você Com seu entanto, paga pra ter Firmou o Pix do PSB 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.